A palavra de vida eterna, no Evangelho de São Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, estamos perecendo e tu não te importas. Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos, ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, quem é este? Há quem até o vento e o mar obedecem? A barca de Pedro e dos outros apóstolos sempre foi considerada como um símbolo da igreja. Esta barca que vai cingrando os mares da vida, percorrendo todos os espaços, vencendo até agora as tempestades, a ventania, as provocações que possam existir. Também o barco de nossa vida, sempre vive o risco de sossobrar, de virar, a canoa virou. Quantas vezes as pessoas experimentam isso? Quem vive em região de muitas águas, como é o meu caso, vê tantos casos de pessoas que ficam apavoradas com as águas e outras que se sentem muito fortes para atravessar os lagos, os rios, as bacias, as áreas onde tem muita água. A nossa vida também pede uma serenidade, porque aquele que é o verdadeiro timoneiro que conduz o barco de nossa vida, não é qualquer pessoa menos do que o próprio Senhor. Não temer. E pensemos na situação do mundo de hoje, com tantos desafios, tantos conflitos, violência, provocações, todas essas coisas, tudo isso pode levar-nos a fazer de novo esse ato de confiança. A jornada de hoje seja uma experiência de confiança absoluta na graça de Deus que não vai deixar a canoa de nossa vida virar pelo mar da vida. É palavra de vida eterna.